Fala comigo, palhaço de ouvintes para mais vídeos, rapaziada, estamos no calçadão, ó, movimentado até, né, Mors? Ó, quem tá aí, ó, eu sou a Boa Selvagem, Júlia. Da Riva. Ah, vai ter vento, Mors, agora lembrei. É aqui, ó, fui convidado pela prefeitura, rapaz, pra ser VIP no evento aí, ó. Nem vou vir muito, a Mors vai viajar, aí eu tenho que convorçar, né, Mors? Sim. Mas eu tô meio quebradinho, né, guys? Tô com queixo, ó. Passaram-se, hoje é sábado, eu fiz três pontos na quinta de noite. Nem aparece. Tô, né, tô voando já, 100%, o joelhão tá top. Já treinei hoje já, aí, fé. Olha o braço, tá? Mas eu tô no laranja do tio. Onde é que nós vai? Shake erzada, rapaz. Ó, a Mors vinha combinando hoje, ó. Ó, ó, galera, que bonito. Rapaz, hoje eu vim pra tomar um cafezinho, ó. Modo. Talvez um sorvetinho, né, também, né? Se for pegar sorvete, é isso aqui, né? Que é o baí. Tem muita opção, guys, o cara se perde aqui, velho. É que perde o calçadão pra quem quiser colar aí. Fala que veio do boi aí. Aí, rapaz, mostrei que chamaram aí, tão trampando aí sempre, né? Que fazem uns shakes maravilhosos aí, que a gente toma, galera. Vou pegar esse café moca aqui, pra gente ver se pega um sorvetinho, tu quer ir lá? Ó, rapaz, pegar uma tassinha dessa, ó. Que de bueno e morango. Ou maracujá, será? Vamos fazer a experimentação pra ver qual é. Pode ser morango. Nossa, tem muito sabor de fruta, galera. Surpreendi, velho. Vou pegar só sorvete. Apesar que o shake é muito bom, só que eu gosto de fruta, assim, também. Olha só, rapazes. Oi, aí. Ai, tá gravando, segurando com a minha cara, assim. Galera, eu não sei se combina café e sorvete, né? Mas vamos descobrir agora. Brotherzão, aí, gente boíssima. Aí, colou, bateu uma print. A gente falou que tá morrendo no aluguel aqui em cima. Acho que é aluguel. Não sei se é apartamento dele. É nóis, irmão. Valeu, colar aí. Rapaz, sorvetinho feito pra casa agora. Depois tem que levar a morte pra rodoviar. Uma semana sem a morte. Lá em casa vai ficar a morte a casa. E daí eu vou voltar pro evento aí, galera. Que vai ser aqui, ali, onde eu tava mesmo, na prefeitura ali. É, rapazes. Alguns dias depois, chegamos na Marinha do Brasil. Aqui, Campinaria dos Portos, aqui de Florianópolis. Hoje é o grande dia de fazer a provinha, galera. Provinha de... Pra tirar a carteira, né? Tem que fazer 20 questões de 40. Tá aí o Paulo Ano e o Fabião aí. 20 e 40, semana que vem já tá com a carte. Dá pra andar com a lanchinha, semana que vem. No máximo duas. Então, fé, rapazes. Se eles não passar isso só no que vem, tem o tempo que passar, tudo pulso, tá, rapazes? Olha aí, ó. Do lado da ponte, ó. Reza a lenda, gurizada. Fala, fã, 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 fã. Essa é a ponte mal-assombrada. Morreu um monte de gente construindo, cara. Rola uns negócios doidos aqui. Fala, fã, fã, fã. Nutre, refeição, escondido. Vamos ver se realmente tem alguma coisa de mal-assombrada aqui pra nós fazer a nossa travessia. Achei que a gente vai conseguir ver o mar daqui, bá. Fui do banheiro da Marinha, lá. Ficou do banheiro da Marinha, rapaz. Rapaziada do céu. Fez feio, Wakanda. Não saiu o Jason de dentro de mim, cara. Rapaz. Olha o tamanho do bagulho, rapaziada. Olha o tamanho disso aqui, velho. Como é que monta as p... né, velho? Olha ali. Pô, cara. Dá pra atravessar nadando aqui, irmão. Pô, aqui é o lugar pra atravessar, ó, cara. É, vem do lado da Marinha. Vem do lado da Marinha. Cara, acabar a prova e fazer a travessia aqui, irmão. Cara, corrente violenta. Mas pra nós a gente faz no risado isso aí, velho. E aí, rapaz. É forte, é maré mesmo. Olha só, galera. Lé não é pegando? Ah, tô brincando. Xingar, querendo. Caralho, a maré é semirta, velho. O pessoal é lá na frente e cai aqui. Calma, Caí. A gente chama, Júlio. Rafael, foi ele. Aí, rapaz. Fizemos a prova aí. O bagulho passou, esse vagabundo ficou. Eu e o Paulo hoje não sabe ainda, mas acho que... Tá muito diferente, velho. Vamos descobrir, já, já. Rapaz, depois fica... Na mão, velho. Todo mundo passou, rapaziada. Paulo não sabe o que foi. Cara, a gente só sabe as notas do Fabião lá, no caso. Cara, que medo que nós ficamos, velho. Mas passamos tudo certo. Todo mundo pode pilotar a lanchinha. Só esperar a carteira. Fala nota, fala nota. Agora tem que falar nota. A gente não sabe o do Fabião. Não, mas fala... O Balão tirou 5,5 e eu tirei 6,8. Fala aí, Fabião. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Comepeste, rapaz. Essa é a ilha que a gente vai nadar. Não hoje, né? Nesse vídeo. Tem que voltar, né? Dá 2KM e 4KM de volta. Mas dá pra ir nadando lá de boa? Falaram que não podia aí. É, não, mas vai tranquilo. Vamos dar um pé aí, galera. Praia é da hora. É, rapaz, conversamos aí com a Martina do Poço. Olha que da hora o Poço da galera, ó. Massa pra caramba. Dá cheiro do peri. Então vamos jogar pra lá. É, uma e pouco da tarde. A gente fez a prova, se tranquilizou. E vamos pra essa cachoeira aí. E a gente não perde tempo, tá, rapazes. Não é impossível nadar o teu campeão de hoje. Tá vendo, isso é violento. Se nós entrar aqui, a gente acaba lá na outra praia. Então nem se cogite. A gente vai vir de manhã, semana que vem, ou na outra e vai dali. Falando a verdade, galera. Eu tirei 6 e 8, o Paulão tirou 7 e 3, Paulão. 7 e 75. Caralho! O Fabio a gente não sabe. Galera, passamos. Ainda bem, velho. Eu não estudei muito, tem que admitir. Eu dei uma estudada, galera. Mas eu estudei o simulado e não teve nada a ver o simulado com a prova. Foi completamente diferente. As questões que eu estudei, ele não caiu nada, velho. Então me assustei, né? Os guris que leram melhor a postila já foram mais tranquilos. Rapaziada, o poito ficou nervoso. Fiquei, eu achei que nem ia passar, velho. Quando eu acabei, galera, a prova eu fiquei apavorado. Falei, cara, será que eu fiz 20 questões? Galera, estamos chegando na Campeche, a praia de Bahia. Tem uma iliana insana aí. A gente vai dar uma pesquisada aqui, que dá pra fazer. O Fabio torceu a coluna ontem, não sei se... Todo mundo se quebrando, velho. Não sei se vai dar pra nós fazer uma loucuragem. Vamos tentar e vamos chegar na praia e curtir. Olha o mar, rapaz. Meu amigo, aqui é o maior deserto, velho. Caiu um turista aqui, já era. Olha o que... A gente tá em Floripa Sul, né, galera? Que é onde é perto da prova. Entra ontem é de sul, né, velho? Diferente da nossa região lá, que não entra bem. Waka, chama o gato, chama o gato, Waka. É droga. E aí, rapaz? Olha que delícia. Super pipite. Atravessar essa legô. Olha a água vindo aqui, ó. Caralho, subir a maré aqui, a gente perde o carro, velho. Caralho, essa árvore aqui. Olha o tamanho da raiz, Waka. Marca o teu braço. Ô, mano, fazer um churrasco aqui é da hora, hein? Olha só, galera. Ó, galera, aquele kit da camiseta macronutrition, ó, rapaziada. Macro e proteína barrinha tá na mão. Patrocinador do canal E-Rapazes. Eu tô com a minha na cabeça. Não esqueçam de deixar na descrição aqui, laver as barrinhas aqui. Sensacional o vídeo do grama de proteína. Olha só, consegui estacionar um lugar com uma quebrada ali, ó. Tá vendo o escondidinho ali, ó? Caminho da Gurita. Meu amigo, a gente vai vir aqui? É longe. Tem distância aí? Tem jacaré nessa lagoa aqui, galera. Por isso que a gente tá louco pra nadar. Como vai a história, ó? Tô, velho. Tô falando de chá, ó. Será que tem cobra aqui mesmo? Tá cobra que caiu em cima da menina? Tem, mas é muito raro. O cara tem que ter muito azar pra cair uma cobra em cima. Cara, mas vai cair uma madeira aí na frente nossa, velho. Uma madeira, tudo bem. É um pouco seco. Agora, eu vi um lagarto aqui, um jacaré aqui. É bem plausível. O Paulão deixou cair minha mochila achando que era uma cobra. Quase quebrou a câmera. O cara achou que era uma cobra. Quase infartou. Eu não filmei, mano. Mas achou. É, matéria de duas horas aí de volta. Vamos ver quanto vai demorar. É uma cachoeira no fim, né? A gente não tem nem água, galera. Porque eu comprei água e acho que ficou no balcão. E o pior é que eu não trouxe barriga e essas coisas, porque eu achei que não ia ter rolê hoje, velho. Olha lá, vai ter que pegar aqui, ó. Vamos te dar lançar o flintão. Que legal essas informações. Rapaziada, vem no meu Instagram que vocês vão participar da live aqui, ó. Tô sem energia já, guys. Esse nosso cafezinho cansado. É, rapaz, encontramos o brother, ele falou que tem falado uma hora. O rapaz falou que dá duas, mais ou menos. Daqui dá mais de uma hora. Nós vamos ficar sem vídeo hoje só, porque nós vamos ter que contar de noite daqui de Floripa. Vamos voltar noitinho, assim. Porque daí nós vamos dar uns tibum lá, brincar um pouco, blindar, né? Cara, a gente andou, andou, andou e chegou na lagoa. Olha, melhor nós ter nadado mesmo com os jacarés. 100 reais, bacana, pra dar um tibum até a metade ali e voltar. Abraçar o jacaré e voltar. Dá mais medo, né? O jacaré dá bem mais medo aqui, Mar. Ó, a gente já caminhou quase 30 minutos. Tem só mais 12 horas de caminhada. Pelos poderes... Ah, se eu viram isso... Acho que o barulho ecoa pela lagoa, dá pra ouvir tudo. Se eu me pendurar aqui, ó, canto, acho que dá. Meteu um o Tarzan. É, ô, 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 ô. Olha, aqui que é mais três pontinhos. Vai, menino, vem. Mas aqui também tá estranho. Cara, só quebrado, irmão. Não sei. É sempre assim que eu falo, eu falo brincando e as coisas acontecem. Ih, uaca. Olha o ar, cara. Cadê o soleno? Não. Ah, vai. O caminho era ali, ó. Olha que abertão. Não, o copiloto aqui, pelo amor de Deus. Olha onde é que faz nós se enfiar. Olha a quebrada que nós fez pra chegar num lugar. Perdemos três horas de caminhada por causa do teu erro. Ah, vai se enferrar, mano. Pelo amor de Deus, fagão. E quando era pós, a gente se perder rapidamente. Hoje a perdida foi rapidinho. Se enfiamos no mato. Tá todo mundo cansado já. Deu 40 minutos, galera. Tá todo mundo emburrado já, galera. O único problema de caminhar é uma hora que tem. Quando tu caminha uma, quer dizer que já deu duas, né? Porque tem a volta. Esse é o cálculo das trilhas. Importante que passamos na carteira, rapaz. Missão concluída. Carteirinha na mão. Chegamos no core, agora, rapaz. Isso é um corrigozinho. Dá pra tomar água aqui já, hein? Dá pra tomar? Mais ou menos. Nível de pureza, 77%. Vamos seguir, né? Mas tá boa já, a vinha gostosa. Tá corrente, sempre tomava corrente. Mas a gente vai mais pra cima ainda. Ó o bumbuzeiro torcido aqui. Formando o portal. Portal pra cortar a zica de Wakanda. Ó, a pedra tá solta, ó. Aí, 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 aí. Nossa, tô ficando sem energia, velho. Não tem nem comida. Aí vai voltar a gente nadando, eu acho. Pode pular, Fabio. Pular uns jacarés aí. Olha os peixinhos ali. Tem de peixinho. Ó, que poço da hora, rapaz. Ó, tem um pocinho massa aqui. Eu acho que é aqui, velho. Nossa, essa pedra tá bamba. Ó, que pocinho da hora. Não vai ter jacaré aqui, não, ó. Aí, ó. As pedras são lisas. Evento em aventuras ousadas. E não pule nas pedras. Muita atenção para evitar acidentes. Ó, tem um monte. Tem lá pra cima. Dá pra dar um bico aqui, ó. Ó. E não pule nas pedras. Muita atenção para evitar acidentes. Galera, aqui é o começo. Mas tem mais pra cima. Bora. Só por aqui, ó. Tem um caminho. Olha que legal, galera. Ciclo da água. Chove. Cai nas árvores. Esculpamento superficial. Infiltração. Infiltra, vem pro solo. Nível freático. Chega no lago, que é o lago que a gente tava lá. O lago, ele para aqui, né? Quando a gente botou o carro. Ele desce mais. Aí tem o rio também, o riozinho. Tudo isso vai pro oceano, galera. Como você fala pra vocês, o rio e o água doce ficam pro oceano. Aqui evapora, ó, das árvores do mar. Volta pras nuvens. Aí vai se formando nuvem. Chove. E, ó. Olha o negócio aqui. Toma aqui, deixa eu ver. Caralho, olha o shape, velho. Valorizou essa peita, hein, mano. Não, valorizou, né, rapaziada. Valorizou. Caralho, soltão aqui. É, rapaz. Acabei de encher a garrafinha. Bem gostosinha. Não igual aquela cachoeira, né, mano? Quer experimentar, ó. Ó. Mano, muito boa, cara. Melhor que a de... Talvez no mercado mil vezes, né? Ó o príncipe lá, ó o príncipe. Um pago então, Fabião, dá aquela blindada? Nossa. Bora, ó. Fica o mais blindado, cara. Olha o topo. Ai, velho. Para, velho. Isso tá agonchelado. Vai lá, Fabião. Só pular. Ele não pula. Ele é retagado, mas não é tão bobo assim. Tá boa pra caramba a água, galera. 2 metros. Pode pular aqui. Não vai dar bico, né? Não vai dar, não. Pela primeira vez eu consegui relaxar bem ali, a água bem gelada, né? Pela primeira vez eu consegui blindar. É, e ontem o quadro morreu, né? Será que tem mais de lá que o mar ontem, Paulo? Mas hoje deu pra blindar, né, Wakanda? Ficou orgulhoso do pai? Ficou aqui, parabéns. Valeu, Wakanda. Rapaz, chegamos no carro. 45 minutos a gente fez a volta. Então a gente chegou em uma hora e pouco, voltou em 45. Canção bastante. O Fabião blindou, ficou feliz pra caramba. Wakanda blindou. Queimou calorias, né, Wakanda? É isso, rapaziada. Espero que tenha fugido, rapazes, agora que eles saibam se fez a rapaziada aqui na última foto do Instagram lá. Espero que eu te segui o Fabião, o canal do Paulão. E o meu também tá aqui embaixo. É só se ver se é pra quem comentou no meu último Reels ali no Instagram, se liga. Aqui foi o PowerlineXT, salve, boi. O Jordan Bruno, 1909, salve. E os membros bravos do Guilherme Paoli, salve, boi. Porto Alegre, Rio de Janeiro, sul, acompanha o canal desse ano passado, manda salve. E o Gabriel Basso fala, boi. Tomara tomando aquele pique. É, rapazes, um beijo.